Muriel, tu fostes um dos grandes destaques, eleito o melhor jogador em campo na partida agora contra o Curitiba. Teu lugar como titular, tá mais assegurado com esse resultado? Bom, agradeço a Deus por ter conseguido ajudar meu time em algumas situações. Eu acho que o que cabe a mim é dar o meu máximo nos treinamentos, aqui vai ter uma semana cheia de treinos. E tô à disposição do Falcão aí se ele precisar de mim novamente.